Vamos acertar o ritmo hoje, Sia? Eu sempre acerto o ritmo. Que papo é esse? Pega suas coisas. Você tá fora, Sia. Do AP. Da banda. Fora. Sabe o corredor da escola onde foi o casamento? Acharam sua carteira no chão. Olá. Eu acho que eu esqueci minha carteira aqui. Você teve sorte. Oi. Que surpresa. O quê? Que eu sobrevivi à minha tentativa de voar sozinho? Podem ser coisas roubadas. Não, não. Pode deixar que eu resolvo. Não, obrigado. Não vai ser necessário. Solta! Ai, meu Deus. Mamãe! Oi, filhão. Você é um sem teto? Ele parece um sem teto, não parece? Por favor, fica pro jantar. O que esse delinquente faz aqui? Ah, pai, relaxa. Faz esse curativo e manda ele embora daqui. Eu não gosto dele. Ou é, antes gostava. Foi antes de você gostar dele. Eu acho que a sua mãe perdeu a cabeça. Temos que nos livrar dele. Concordo. Olha o seu rosto. Talvez não dê certo. Cia, foi maravilhoso te conhecer. Não vamos tirar conclusões de nada. Sabe que somos um pacote, né? Eu, meu pai e o Luke. Eu não quero ter que cuidar de três crianças. Você sabe qual é o seu problema, Cia? Você não escuta. Eu escuto meu coração, Frank. No dia que você me deu isso, eu sabia que a minha vida ia mudar. Com amor, Luke. Ah, Luke! Tchau, 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 Tchau Legenda por Sônia Ruberti